Telecuração Sintonizate Telecuração O rei Germano Ruber Eu quero que vale a pena Para todos Não se reflexiona um tiki Riba o significado Diria de San Valentino Por isso eu viajo Tem lugar na camina Por exemplo Eu me lembro Tem de me tem Não está a chamar Día de los enamorados Lugada Não está um dia Solamente para uma gente Que está enamorada de outra Hoje em dia Está mais comum Día del amor E a amistade Que está incluindo Tem a celebração De San Valentino Tem gente também Que está um dia Que está um dia Comercializar Etc Etc Lo que tem um peda Verdade em si Mas é algo lógico Se está um dia Que mostra O aprecio O carinho Para uma pessoa Está bom Que você Trece um presente Um regalito Chiquito Importante Notar O valor Quanto O regalito A costa Mas tem gente Acorda Arriba a outra A mim não tem nada Contra a 16 Solamente Que O que sim Tem momentos Que tem gente Que está exagerando Tanto De um donamento Como de uma expectativa Para receber Que tem gente Que E E dia de San Valentino, mas o regalito não é que é simplesmente uma muestra de aprecio, não é que é que é válido. Agora, se você compra um brilhante, um diamante, o que seja, já é que é que é válido, mas o que é que é que é que é que é um tiki, é o princípio de o que é San Valentino significa. E a coisa mais importante é que é uma muestra de aprecio. Agora, eu tenho um mensagem e dizem que lamentablemente a tecnologia tem viaja está acabando com certas coisas. A mim também mandam mais mensagem, mas a maioria das mensagens que nós mandam hoje em dia estão via WhatsApp, via Facebook, via Twitter e estão coisas que nós reproduzem. E imagina que está acabando e isso está quita o aspecto pessoal de um mensagem que não está flojo para escrever, não está para escribir, nós estamos preferindo um portrait que está sacando e mandando e está mais fácil. Agora, eu me lembro de um viaja com um mensagem de forma para uma pessoa que está dizendo que está dizendo que está aqui, mas manda um like. E dizem que parece que está mais o suficiente, está papiando de outra coisa, não outra coisa de Valentino, mas de um deal, não? Agora, você diz assim, se não está traje de tecnologia para nós fazer uso de para que nós se queda com o sistema anticuado. Se está pensando, você não me escreve, você tem coisa, você manda, você está papiando mil e um coisa. e também está verdade. Que me lembro de um mensagem, já seja prefabricar, prediseñar, ou um, como essa traje, tudo está válido. Mas agora, não está chegando na boca, já San Valentino, dia de San Valentino está chegando na sua final. Tem gente que está trechando uma hora aqui para ir a cena, para ir a um dinner, também está válido. Gente que está chegando casa de Trapou e que está o nome não está para ir demonstrar a sua Valentino de uma forma ou outro sentimento. Também está válido, mas eu quero aproveitar de uma ocasião para expressar meus sentimentos de afecto, de aprecio na turnos, televidentes, e muito especialmente para seguir o nosso programa todo dia e que sempre tem manifestação de aprecio para o nosso programa. Mas já é o piente que está a ciente, mas já é o piente que está reaccionado para o nosso programa, mas já é o piente que está dando a nossa palavra de estímulo, para o que nós está Bouy para o nosso dia que o nosso programa aqui está algo que o nosso é��요 é um advento grande para o nosso cumpre. E maneira que o nosso está com a мой teleaudiência que o nosso viaja o Kansas está mais grande do que o nosso piente e está pensando. Seguindo, agora nós נ Kä freno mensagem de alimento mensagem de sostenimento e estamos apreciando que o nosso ap documentaries Já foi a algo新 importante eages que é o meio que aprovechar a ocasião para retribuir para dar uma back na nossa televidente, um mensagem de aprecio, de amistade e de gratidão, o que é mais importante para tudo o que você vai ficar para nós, pois sim, você não tem programa, você não tem programa, você não tem programa possível, junto, lógicamente, com nossos sponsors, mas você não tem que criar um círculo para manter a atividade de programa aqui, DRAI. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada na mesa, nada, nada, nem flor, nem chocolate, chocolate para nos partir com nossos televidentes, não, mas não tem nada, esse sentimento é a coisa mais importante. Então, para o que você tem de afetão, para o que você tem de estímulo, há um programa especial, há um programa, você que conhece o vídeo? Há um caso de corte, o caso de acelerar a se trata, nada de vídeo, não tem nenhum resultado conosco, não é bom, não é malo, para o que você tem de estar malo, mas se não tem boa notícia, é coisa nova, é bom, mas está um processo que está ganando, e que nós tem que guardar certo desarrollo, não tem lugar. Amanhã, de maneira que você entusse, o FGONIN está caducado, e tem intenção de burba, de logra um acordo com a autoridade, onde havia que, assim, para o que você tem de que você tem de alargar um tique, o que não está algo comum, para o que você tem de aspecto administrativo, mas tanto, mas isso é danificado, não é, tem de ser, mil empapia, presidente de sindicato, que ainda não tem intenção, para o que você tem de avião, se você tem de que você tem de alhar, o FGONIN, é isso, está, simplesmente, para manter a companhia operacional, e por continuar, com a negociação, com a inversão, que, que, mas assim, ou, tem garantia, como este, é, para o que você tem de parte de isla, refineria e isla, tampouco, não tem nada de avance, que tu vai, refineria, paralisar, não tem, é isso, é, um pilar, realmente, fundamental de nossa economia, e nós, não tem nada de anunciar, por lo tanto, nós, por, nós, para o que você tem, um pilar, um pilar, mas, o que você tem de desenvolvimento, não tem nada de anunciação, não tem nada de anunciação, outro pilar, e o que você tem, não tem nada, que, com o que você tem, e não, diretor general de Inseler, ministro de Kiko, não tem nada de anunciar, passou, a situação, mesmo que você tem, e o que você tem, e o que você tem, a um ponto, para tomar decisão, tem um tema, que tem nossa comunidade, também, sempre atento, e até preocupar, com a situação, com a Venezuela, que, a mim, até trobe, sem que, me que, quitar mérito, sem que, me que, desqualificar, nenhuma gente, a mim, realmente, outro simão, nós, tem alguma cita, para o nosso programa, nós, tem parte de esse, man, cubrir, para outro simão, para o que, trata de parte de Venezuela, nós, em verdade, tem, mais a preocupação, nós, com o interpueblo, de Corsão, nós, está seguindo, já, cerca, do desenvolvimento, não, mas, é um caso, mais a particular, também, nós, nós, está saindo, foi nos cas, e nós, está, mira, casa de vizinha, está na, na candela, quando, em Flamengo, está saindo, para um, para um, para um, seja, para um fiesta, ou seja, para um aspraque, para o que seja, nós, está saindo, nós, empurra, pero nós, mira, casi, de nós, vizinha na candela, e, bam, bam, assim, liga, outro, gente, chama, pois, nós, vai, então, me, te, quer, nós, está vizinha, nós, temos relación, com nós, vizinha, nós, não, pode, actuar, nem, tem, mas, respeito, para todos os comentários, não, com nós, com nós, 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 com nós, Riva Radio, gente, que, chamam, diferentes posições, gente, que, pretende, de, conhecer, Venezuela, mesmo, com nós, 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 é, que, eu, vou, vou, para, Venezuela, três, para, luna, pero, eu, vou, quero, ter, bom, hotel, vou, pago, bom, taxi, bota, pago, cominda, pago, opinar de Venezuela, vou, me sentir, uma família, de um hospital, que, está morrendo, e, não, tem, um remédio, para, as pessoas, anhele, e, não, você, entende, isso, não, que, realmente, é, impotência, de, que, não, visado, o, o, pessoa, me sentir, tal remédio, e, vou, mirar na televisão, todo dia, está, pedindo, urgencia, medicamento, tal, está, pedindo, urgencia, medicamento, qual, me, pomostra, riva, meu telefone, quanta gente, está, llama, apuntra, se, por, já, é, tal, qual, medicamento, na, cor, só, tanto, lamentablemente, a situação, e, seja, qual, seja, rumbo, com a situação, da, beituma, me, se, cambia, a, me, está, avisando, com, se, vai, maduro, a, me, para, um, po, para, um, de, humanidade, me, se, cambia, existe, un, aspecto, existe, un, aspecto, se, non, ti, nada, a ver, que, outro, proceso, que, tam, está, andando, a, metá, a, para, e, gente, non, que, pretende, divisa, con, an, sam, de, venezuela, para, se, non, está, seguindo, o, foi, machadía, autosicletas, todavia, existi, turta, venta, banda, pasou, notin, repuesto, notin, auto, machadía, un, estacionamiento, un, parquer, de, un, edificio, botamira, machadía, hopi, autoturnas, tov, paso, cada un, falta, un, co, ando, notin, repuesto, ento, génerame, se, vai, con, un, sistema, de, transporte, público, cutam, talaga, un cartón, un caja de huevo, un paque de huevo, de lo que nos está comprando, que non, te enviar, te quebra, botar, vira, vai, compro un outro, ento, ayanan, eta, mas tanto, de lo que un gende, ta gana, paluna, ento, ton, cos, no por, ento, lamentablemente, te cosan aquí, nos incoac, pa, nos, obisa, e situación, na Venezuela, ta bom, a omita, compro onde, cu, directamente, eno, ta, un, responsabilidad, de coxau, dispensa, eta, correcto, pero, como vizinha, e como país, dan, cu, sempre, a cooperar, cu otro, e como país, dan, cu, sempre, a convivir, cu otro, se, tin, un, espacio, pa, dun, man, eta, kere, cu, diplomatikamente, mesej, ah, si, turi, arreglo, na, necesario, pa, dun, man, e, mensaje, eta, simplemente, pa, motivo, cu, tin, hopi, comentario, cu, lo, eta, kere, da, mas, división, mas, rencor, mas, odio, mas, rabia, mas, malcontento, shonan, si, bono, sa, de, situacion, cu, propiedad, mio, no, opina, sobra, tin, hopi, comentario, incluso, de, prensa, cu, lamentablemente, nota, cuadra, comentario, nan, cu, nota, verdad, comentario, nan, cu, not, chon, cu, lamentablemente, nivende, ta, desea, o, e, participación, corzau, que, promen, ministra, visa, a, te, quere, cuta, normal, den, den, región, caminda, nos, turta, vizinha, lo, que, me, ser, ha, cita, segura, cu, de, manero, fotro, e, no, crea, problema, nan, pa, corzau, e, tem, ten, canal, nan, diplomático, tin, cruz, corra, tin, ei, nan, me, te, quere, cu, nos, gobernante, nan, me, se, busca, un, manera, pa, dun, man, si, ta, trata, de, dun, man, pero, as, ele, de, tal, manera, cu, e, nota, crea, un, consecuência, pa, corzau, pa, sobra, nos, a, sufri, situacionan, canalan diplomático, ta, existi, e, nan, nos, cincu, nos, cincu, wak, con, nos, ta, sempre, ma, llega, divisa, diferente, viaja, te, quere, cote, momento, pa, nom, un, comishon, di, alto, nivel, pa, atender, es, situacion, pu, venezuela, pa, so, nos, po, neglixar, cu, nos, tin, un, relación, cu, nos, tin, anto, vale la pena, nos, ta, mi, opinión, no, cada, quen, na final, ta, asi, lo, que, na, ta, ta, bom, me, te, quere, cu, un, cruz, un, cruz, corra, hobby, bom, organiza, e, cito, un, organización, internacional, cu, manejá, cual, que, situacion, e, si, me, sed, de, yudanza, pide, yudanza, na, cruz, corra, de, holanda, pide, pero, eh, situacion, me, ser, canalizá, de, tal, manera, cu, eno, ta, afecta, tan, poco, pueblo, de, corxao, de, de, manera, papeando, di, valentino, papeando, di, sentimento, nanti, cosan, tele, corxao, a, comencé, con, masha, masha, grande, nascol, na, 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 tu caminda, e, tal, algo, cu, meser, cum, sa, haya, informacion, a, traves, di, medio, na, di, comunicación, co, en, verdad, por traja, con, 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 nivel, di, con, con, tiz, so, papeando, costan, cu, tabayendo, robies, pero, lamentablemente, sonan, e, mensajenan, con, nostraten, turdía, turcaminda, tamén, sa, genan, di, 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 discriminación, di, di, eta, algo, cu, cu, mestier, por, mijo, mita, quere, cu, mestier, por, mijo, no, sin, duche, no, sin, ne, sin, no, sin, pueblo, en, humilde, y, e, e, bombardeo, di, cosas negativo, constante, botamire, expresión, arriba, facebook, e, aceite, desahogo, de, un, pueblo, cutin, rabia, cutin, anto, nos, me, se, comisa, pensa, cada, un, di, nos, tarriba, nos, mes, me, se, comisa, anto, e, respet, pa, otro, e, amor, pa, otro, e, ayudo, pa, otro, pastor, Curtis, a, pronunciar, un discurso, sumamente, interesante, e, nos, é importante, pa, compartiele, nos, añele, for, dinos, colega, nanditele, corxau, su, departamento, de, noticia, e, nos, que, compartiele, como, sampas, vale, la pena, pa, nos, no, solamente, huaque, pero, escuche, bom, e, reflexionar, riba, mensaje, di, pastor, Curtis. TURCOS, NOS DIGO GRADISI DIOS, ANDORA BORRESA DI VERDAD, BOS SACO DIOS TEI UNTO CUBO, ANDORA DIOS TEI UNTO CUBO, PODAS SINTIMOS MES BOM, HAVEN NO SI EM PRESENCIA TAMBE DI, SENHORA PARLAMENTARIA TAMBE, COTUNTO CONNOS, COTUNTO CONNOS, SU TISHERDI, NO MAS BULEAMITANIA, MACHE, MACHE BONITA MES, UNTO CU, TURNOS, HERENCHA DI, TANTO IUTIES, TELO QUIRO SOUL, TURTURE TRADONE, TELO QUIRO SOUL, COTUNTO AWE, ASCOHE, BABINIMIS, SACO NAMIDA PIDI BOS, UM APLAUSO, PANANG TAMBE, COTUNTO CONNOS, PAGRADISI DIOS, PANANG TRABOL, E TAMBE, PA E PROYECTO, COUNA, COMISANTO, METAIN, UM PROYECTO, O PABO, UM PROYECTO, CODE INGLESIA CATOLICO, TAMBE, NA DIFERENTE DE REUNION, NANG COMIDABAI, DIN DIFERENTE PARTE DE MUNDO, TINHA PROYECTO, AQUI, DE NOMAS BULLYING, DOS, STOP O TENTAMENTO, MELISSA, PESNAN, COUNOSA, TUN, PERSONA, COME CONOCEBA, BASA TEMPO, DE FACTO, ME DAQUI, E PROYECTO, AQUI, TURRENDESA, ACUMISA, TAMBE, NO SOLAMENTE, PALO, QUE ASSOCIÓ, DE, CO, MELISSA, RIVA, FACEBOOK, PERO, TURTURE, E OTRA SITUACIONA, A NOMIDA BISA, O BABIA, BONOÇA, COMO RENDE, BONOÇA, COMO EXPRESSION, OF E GIZ, ECLEC, RIBA, E SHARE, OF E COMENT, QUANTO DOLOR, E POR COSA, O RENDE, TURRENDE, NO, TEM CARÁCTER, FUERTE, POR, WANTA, UM PESO GRANDE, COMO DA BIRIBA, DE AMITA, AMENA, PONEM, E EMBIAR, RIBA, FACEBOOK, VORAL, DE TEMPORADA, DE CARNAFAL, A NOMIDA, BOTA QUERA UM AMI, COMO A NOMIDA, OPINION, DA MANEIRA, BURACO DE NANIS, E TURRENDE DIN DOS, TEMBIA, 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 GUSTABO, ESTIMA, BOMES, TAMASCO SUFFICIENTE, ANTO SACO DIOS, ESTIMA, HOPE, ANTO MI DA BIZA, HACI, ORAÇÃO, ORAÇÃO, HOPE, PODER, ORAÇÃO, HOPE, PODER, Eu tenho a minha mira e a situação no Facebook, então, no momento, eu estou falando de diferente de outras hãs. Ou seja, eu estou pensando em uma pessoa que está no Facebook, normalmente, mas eu estou pensando em dois grupos e até três grupos que sofreram, por exemplo. Eu estou pensando em uma pessoa que está no Facebook, mas eu estou pensando em uma mamãe, porque eu não tenho carácter com a minha filha. Agora, a mamãe é lisa, eu penso em uma gama, mas eu estou pensando em uma corda, mas eu estou pensando em uma corda. Mas, para sempre, uma coisa assim, é de marcar. O que eu tenho a lenificar na vida de uma criatura. Quando eu estou pensando, eu vou repetir uma coisa aqui, eu vou repetir. Quando eu estou pensando em uma pessoa, ela me diz que uma coisa que eu estou pensando em uma história, eu não sei se eu estou pensando em uma pessoa que está no meu corpo, mas eu não sei se eu estou como se eu estou pensando em uma obra que está no meu corpo, Então, é doloroso que agora eu tenho uma corda para que eu abro a gente. Porque se torna o que eu faço, eu digo, eu tenho uma corda para que eu tenha uma manhã. Então, a dor que eu vou dizer, se é uma manhã, eu vou fazer uma coisa sempre boa, então, quando é 10 anos, eu vou tratar de uma coisa boa, pelo menos 2 ou 3, eu vou dar uma jogada na hora donde eu tenho uma situação. Então, a vida tem volta ao nosso povo. Eu vou viver muito. Eu vou fazer uma coisa boa. Eu vou fazer uma coisa boa. Relax. Então, eu sou a ensaio que a minha mamãe, minha mamãe se amando. Eu vou pensar em mil das coisas, eu vou repetir. Então, eu estou com a mãe e estou com a mãe. O rei, eu estou com a mãe. Não sei se não, mas eu estou com a mãe. Não, mas eu estou com a mãe. Uma mãe, não é? Um dia que eu venho ao pastor, nunca, 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 eu penso que o que eu ganho é a corrida que eu ganho. Nunca. Eu entrapalho, eu não faço nada. Eu nunca pensei que a mãe está aqui, eu amo a casa. Então, eu estou com a mãe. Eu não tenho nada. Então, eu entrapalho, mas eu não deixo deim. Antes de se eu relar, eu estou com a mãe. Eu vou com a mãe. Eu estou com a arreia e humildade. Eu estou com a valor. Eu estou com a mãe. Quando eu lembro disso, eu estou com a mãe de coração. Estava com uma pessoa muito humilde e estava vivendo em um quarto, em um quarto, para minha mamãe escorrer e não compreender de como. Para minha mamãe dizer que é humilde, uma coisa muito segura. Se uma coisa passar um dia e as pessoas o cuidam melhor, de maneira que amem o cuidam melhor. Porque se torne o valor, trata-se torne o amor, então discorda, a vida de sua volta. Mas eu vou botar aqui, amanhã, portamos-te bom, seja cauteloso, seja atento na palavra de Deus. Amém? Eu vou botar aqui, só para a Melissa, eu vou botar aqui para tudo, tudo, para a gente passar em uma situação triste, de alguma coisa no Facebook. Quando eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Mas eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Vamos botar aqui? A nossa energia é negativa, com a nossa demanda de encorçou cada vez que a gente trata de mal. A consequência de nossas choices, de nossas papias, de nossas situações na nossa comunidade, tem um spill em nosso cara. Se o que vai mudar, muda no mês. Muda. Agora a nossa situação muda. Amém? Me destino a Poso, Meli Keep going strong No nome de Deus Então se que vai adiante Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Pastor Curtis com seu mensagem sumamente interessante me espera que eu vou cumprir que a meta pode ser pronunciada de tal maneira que nós portamos espaço para reflexionar e pensa se não é costa que sempre se não está a demanda de caia nós pensamos que sempre nós vai quedar e não portamos a demanda então esse ponto agora me está em uma situação de privilégio amanhã quizás não então eu pensei que nós vamos fazer evaluar cada coisa que nós está assim e especialmente é maior tornando mestre educando e unha conscientizando e unha fui chiquito para que o respeito que nós temos para cada gente para cada ser humano para bestia para tu coisa de vida aqui tem mais que nós precisamos respeitar pois nós vamos para que nós lei de karma e isso é muito para nós lamentablemente é uma realidade Xerane nós está papiando de coisa great que também está tomando lugar na Corsau nós não se queda focalizado em coisa menos boa a resulta que já foi de basta dia nós publicamos na rede social um trailer de uma miniserie que o Cariflix vai estrear próximamente nós conseguimos compilar talentos de diferentes pessoas na nossa comunidade e nós realizar uma miniserie que o Cariflix também põe de um aire de um corto tempo e está pensado nós começar a promover isso aqui para começar a colocar as coisas na hora para gostar de dia e você pode baixar a aplicação de Cariflix e está importante para você ter tempo suficiente para desfrutar de uma miniserie de algum capítulo que nós põe de um aire próximamente a gravação praticamente chega ao fim está em processo de post produção agora aqui e nós começamos a promoção para nós que lanta entusiasmo para nossa comunidade para duna e miniserie aqui ter apoio necessário para nós por produção traja localmente para gente local com ator local técnico local com tur local para assinar nós por visa por producir coisa na boa maneira nossa vinda já se for basta tempo cava nossa vinda vizan nos vinda vizan cor só vinda vindo 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 tur como cor só vindo vindo localmente suficiente produção de qualidade e me te quere que hai momento que nos tín apoia esse trabalho local apoiar lo que nos por assim localmente e se tiende que prefer apoiar coisas estrangeiras também cada que está livre de assim lo que não está bom pero que nos tín suficientes talento nos tín pône na ní xinan junto e come sa do na po na producción local aló despacho de menes a president montade considero como colaboración pesqueros macumaz men pres men pres vota de um pos grande aqui me também que te mascará de febo cara si sua da su bebe estima assim ó ó aqui te com limitado nos a mesma da eso a do quibra mal quibra a a a a a a a poli 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 familia no esto que es todo abuso chico todos los suave mami que se jefe mayor dar hacer l que l bis per para que que pita tucho de chile para overtoldar u eh c senhor gumbai viste cogiendo autobounty vino papi per per gadina per ro s di fa con . . . . . . . Bom, galera, depois de todo o corre-corre, não está tão mal. Bom, galera, depois de todo o corre-corre, não está tão mal. Bom, galera, depois de todo o corre-corre, não está tão mal. Bom, galera, depois de todo o corre-corre, não está tão mal. Bom, galera, depois de todo o corre-corre, não está tão mal. Bom, galera, depois de todo o corre-corre, não está mal. Bom, galera, depois de todo o corre-corre. 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 Bom, galera. 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 funerária senorial, profissionalismo e respeito. Cada dia, Corçauta enfrenta retos no novo para consolidar sua posição como fonte de produção e comercio de produtos para consumo local e de exportação. Curende está cumprindo sua tarefa de desenvolver alianças internacionais de negócios no país e na região. Además de fomentar inversão e creação de indústrias no novo para Corçauta Ronde Mundo. Su free zone e su parque industrial está agrupa Masha Hobby Companhia. Además de criar cúpulas de trabalho e divisas para Corçauta Ronde Mundo. Dia para dia, donando sua aporte para fortificar nossa economia. com nós, Corçauta Ronde Mundo. modelos na sua disposição e, o mais importante, é melhor dizer que na hora de cumprir um auto, você pode tomar a decisão que você desea, mas não tomar nem a decisão, promete que você visitar o showroom de Autocity. A nome também da Agencia Funerária e o Senhorial. No momento final está algo que para nós vamos preparar para a sobra e para chegar de uma maneira inesperada e que nós turco e base. Você viaja até nós, trabalha com o tempo e liga a nossa família que vem de dolor e cabeça, sendo que você pode preparar todos os tempos e não preis razonável, preparando e conhecendo o Senhorial para nós dar um novo serviço com profissionalismo e respeito. Curinde, Curinde sempre projetando o Corçaut como uma plataforma de negócio internacionalmente. Não se esqueça que o Curinde a parte de criar uma grande quantidade de cupos de trabalho e de um espaço para a companhia que você pode mover a nossa economia. Também há suficiente espaço para criar cupos de trabalho, mas o Curinde está sacando a cara de Corçaut Ronde Mundo como uma plataforma de negócio internacional. E na Númer também de Sambil, para o outro dia. Então, um bom dia para o Chile de Sambil. Hoje em dia, na localidade, orgulho de Sambil está Oxygen. Está um gym que tem um equipamento ultramoderno e coisas mais modernas. Estão instalacion para fazer toda sorte de exercício e coaching adequado com guia, para acercá-nos para a parte de Oxygen e, sobretudo, com diferentes personal trainers para ajudar qualquer pessoa a acercá-nos Oxygen para ajudar a dar um boost e a ganância e a ganância que contá-nos que não tenho para fazer não culpá-nos para vir ou para o que não desejá-nos. Correto. Aqui na Númer também tem diferentes atividades. Não tem realizado atividades temporais, atividades todo dia, mas tem uma campanha na caminhada, tem algo especial que vai passar aqui na Oxygen? Sim, 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 sim. e, sim, 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 sim. Bom, eu sou o Bambek E aí na sala Que amenda E tremendo recepção Para compartilhar um peda-más De celebração De Shen Aya De mamá Carmen Rodríguez E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 agora nós já viamos de chiquito outros irmãos, nós temos pouca entrevista, tem que mais pisar para nós estarmos de volta no tema de problemas que nós estamos passando para de que maneira nós por ajuda a solução como país, de todos os problemas que nós juntos com outros nós temos um irmão para ir acorrer em melhor direção agora nós vamos ver um vídeo mais de celebração de 100 anos de mamãe Carmen Rodríguez Nós da Haya é o time completo de uma família ou pedimos quando se chama mamãe mamãe, está tranquilo porque você não está amigo conhecido um dia em Naki e boa noite estar aqui da onde pouco bianam que a gente tem a minha estar juntos tem a cabida e tem a minha esteração para o esforço para a gente para a mamãe para o ensino para o esforço e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.